Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos ver aí se dá certo para a gente pegar então o Game Pass Ultimate gratuitamente, então eu acumulei aqui 2.133 pontos no Microsoft Rewards, para quem não sabe ainda do que se trata, tem alguns vídeos aqui no canal, já falei, só dar uma procurada aí, vocês vão ver do que se trata o Microsoft Rewards, tá? Resumindo, é um lugar onde você ganha pontos, esses pontos você pode trocar por Gift Cards depois, tá? E eu escolhi aqui pegar o Game Pass Ultimate, tá? Então esses 2.133 pontos aqui eu consegui ali de graça, tá? Não gastei nada, quer dizer, eu não gastei nada, tá? Só um tempinho ali que você leva ali uns 20 minutos por dia, mais ou menos, você consegue alguns pontos por dia e você fazendo isso todo dia, você vai acumulando pontos até chegar um momento aqui que você é... Almeja aí qual o Gift Card que você quer resgatar, aí conseguindo os pontos você já pode fazer a troca, beleza? Então a gente vai tentar pegar agora, é a primeira vez que eu tô pegando, confesso que eu nunca resgatei pontos aqui ainda, tá? Então vamos lá, vou clicar aqui na opção resgatar, né? Vamos aqui na opção resgatar Vamos lá Aí aqui a gente vai ver o Game Pass Ultimate, como vocês podem ver aqui, ó, ele está elegível, né? Para o resgate, então vamos clicar aqui Então tá aqui, um mês, né? Eu vou usar aí o Game Pass Ultimate durante um mês e vou aqui conceder 12.000 pontos, tá? Vou clicar aqui na opção redeem reward, beleza? Agora eu vou clicar na opção confirmar aqui, né? Vamos lá Clicando aqui em confirmar, ele pede aqui para eu colocar um número de telefone, deixa eu ver aqui o número de telefone Aí ele vai enviar um código, tá? E vou colocar o código aqui depois, beleza, pessoal? Vamos fazer isso agora, então Beleza, pessoal? Olha só, eu já coloquei o número de telefone aqui, tá? Ele me mandou um SMS, né? E agora eu coloquei o código aqui que eles enviam e vou clicar em Complete Order Beleza, feito isso, ele vai mostrar aqui a mensagem, né? Sua recompensa está a caminho, um mês de Xbox Game Pass Ultimate, 12.000 pontos Vamos ver quanto tempo demora agora, aliás, deixa eu dar uma olhada aqui no meu e-mail para ver Vai que é na hora, né? Não sei, porque é a primeira vez que eu estou recebendo Vamos dar uma olhada no e-mail aqui para ver Bom, pessoal, até agora eu não recebi nenhum e-mail, mas eu imagino aí que nos próximos dias ou nas próximas horas Vai vir um e-mail com código onde eu posso resgatar depois, tá? Vamos aguardar, então Agora é 1h30, 5 de junho de 2023, o momento que eu fiz esse procedimento Vamos ver aí quanto tempo vai demorar até chegar o código, beleza? Então é isso aí, na hora que chegar o código a gente volta Pessoal, olha só, pessoal, recebi o e-mail aqui, então, olha só Agora são 4h54, porém eu recebi o e-mail antes já, tá? Só que eu acabei não vendo, tá? Então eu recebi o e-mail 1h25 da tarde Só estou vendo agora as 4h54, vamos entrar no e-mail aqui para ver o que ele vai mostrar, beleza? Eu abri o e-mail aqui, aí veio aqui a mensagem Viva, seu pedido chegou, use sua subscrição ativa no plano Xbox Game Pass Ultimate Para jogar no Xbox One e no computador Windows 10 Imagino que seja aqui também o Xbox... É, eu imagino que essa mensagem aqui esteja desutilizada, né? Xbox One, tem o... a gente já está no Xbox Series, né? Imagino que essa mensagem foi criada antigo, por isso que está isso aqui ainda, tá? O plano Ultimate inclui o plano Xbox Game Pass, Console Games O plano Xbox Game Pass PC Games e o Xbox Live Gold Interessante aí Aqui tem as informações, né? Inclusive a chave do pedido, vamos ver aqui E aqui tem algumas informações de como resgatar, colocar o código Estou já com os códigos em mãos A validade do código é 12 de dezembro de 2024 Tem pouco mais de um ano, né? Um ano e meio, mais ou menos Dá para você resgatar Acho que ninguém vai ficar um ano e meio sem resgatar o código Mas tem aqui o prazo de validade Aí tem aqui, ó, algumas informações Entra na sua conta do Xbox Live, tal, tal, tal Xbox.com, redeem code Observação, se você ainda não tiver uma conta do Xbox, tem que criar Tá? Então aqui ele já manda direto para a página aqui da... Para digitar o código Vamos fazer isso aqui então Será que vai dar certo? Vamos ver lá E beleza, pessoal Clicando no link do e-mail Ele já me traz aqui, ó Já com o campo para colocar os caracteres Que também está no e-mail, tá? Por motivos óbvios, eu não mostrei aqui para vocês Tá? Apesar também que eu posso mostrar Porque esse daqui, imagino que não vai dar para resgatar depois Que uma vez resgatado, já não dá para resgatar mais, beleza? Então vamos colocar aqui E vou dar um... Vou colocar o código E vou dar... Vou clicar em Next, beleza? Olha só, pessoal Entrei pelo navegador aqui, ó E ele deu um erro Confira as instruções que veio junto com o seu código Você pode... Você pode precisar para resgatar em uma página diferente Ou dispositivo diferente Ou você pode estar inelegível para resgatar esse código Resgate, tal, tal, tal Olha só, deu um erro E agora o que a gente vai fazer Bom, eu não tenho um Xbox Mas se eu tivesse Xbox Eu ia colocar direto no Xbox para ver, tá? Vou tentar colocar aqui na Windows Store Para ver o que vai dar Vamos lá Beleza, pessoal? Já estamos aqui na Windows Store Que está presente no Windows, né? Windows 10 Ou imagina que o Windows 8 também tenha Windows 8 e 8.1 Vamos tentar colocar o código aqui Vou clicar aqui no íconezinho Para a gente encontrar aqui a opção de resgatar código, beleza? Beleza, pessoal? Já encontrei o campo aqui, ó Para a gente colocar o código Vamos ver se vai dar agora Vou colocar aqui, ó Enter 25 Charakter Code Vamos colocar o código aqui E vamos ver se ele vai habilitar a opção agora Vamos cruzar os dedinhos aí para ver, hein? Beleza, pessoal? Pelo jeito que deu certo aqui, ó Pessoal, uma coisa que eu percebi É que ali no final Ele mantém o seu cartão de crédito ali vinculado, tá? O que que significa? Significa que quando acabar esse mês de inscrição Que a gente ganhou agora Se o seu cartão estiver vinculado Ele vai fazer a renovação automática Então vocês tem que ficar esperto com isso Vocês tem que ir lá e tirar a renovação, beleza? Achei, achei assim, bem desnecessário essa parte, tá? Ali não dá opção No meu caso não tive a opção de retirar o cartão Então tive que aceitar Não foi debitado Porém, tem que ir lá e fazer o cancelamento da renovação, tá? Porque senão vai passar 30 dias Quando esse mês acabar Eles vão renovar automático Importante isso aí Daí você vai ser pego de surpresa lá do seu cartão Se não tiver nenhum cartão vinculado Eu imagino que não tem como eles fazerem Então daí fica tudo certo Tá? No meu caso tinha um cartão aqui vinculado Agora vamos fazer um teste aqui pra ver, né? Olha só Aqui eu baixei o aplicativo, né? Do Xbox Que dá pra rodar no Windows também E dá pra gente jogar online aqui Fazer um teste aqui Jogar uma coisa online pra ver se dá Porque o Game Pass Ultimate Ele pode jogar Dar permissão pra jogar online Olha, tem aqui o... Nossa, tem um monte de coisa aqui pra jogar online Vamos ver aqui Escolher uma aqui pra ver se roda bem Vamos ver Beleza, pessoal Já estou aqui, ó Com jogos Vamos testar aqui pra ver, ó Fiz um teste aqui, pessoal De velocidade de internet Vou mostrar aqui pra vocês Testar a velocidade aqui Teste de velocidade de internet Vamos ver quanto tá dando aqui Olha só, pessoal Tá dando 9 de download E 4 de upload Vou fazer um teste pra ver aí Como é que ele vai rodar aqui, beleza? Tô com um joguinho aqui chamado Moonlighter, né Já já a gente pega outro aí pra ver também Primeiro vez que tô jogando esse joguinho aqui Ler Mas, moho até aqui Tô com um joguinho aqui Amado Vem Vem Fim Vem 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 se tem algum arroz para cá encontrou algum artefato cultural nas masmorras agora meteu a cara no meio do capim vamos ver um outro aqui está aqui pessoal jogando dynasty medieval dynasty ele ficou um pouco ruim porque a minha internet como vocês puderam ver só 10 mega a imagem fica um pouco granulada a imagem fica um pouco granulada jogando você pode deixar de ir lá realmente es unh claim 運 unleash 怪 Vamos comprar outro. Ei, furza. Home. O lugar mais bonito na Terra. Onde todo mundo está bem-vindo. Um lugar mais bonito na Terra. Vamos lá quando nos vemos. Turn it up like one on the radio. Everybody wants to be up. Yeah, we want to know. I see you on the other side. Okay, up and down. Sure. Yeah, we're doing it so much better. 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 Make them go that path because they love us. Follow that car. Trust me. Yeah, we're doing it so much better. Okay. Yeah, we're doing it so much better. 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 Let's go. Yeah. Yeah, we're driving like we slot. O que é isso? O que é isso?